Oi, eu sou a Niki e no tutorial de hoje vamos aprender esse porta copo em macrameia de coração. Separe todos os materiais e em mãos a obra. Para apoiar as linhas use um bastão ou a própria arara. Prenda todas as linhas com um nó laçada. Vamos começar a trama com o festonê pela linha do meio. Me acompanhe no vídeo. Tchau. 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 no vídeo no vídeo no vídeo no vídeo no 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 agora vamos voltar para o nó festonê e acompanhe no vídeo no Tchau, tchau. 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 Terminamos a trama. Agora vamos para os acabamentos. Me acompanhe no vídeo. Tchau. 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 Usei a fita para me ajudar a cortar a franja. Mas depois eu cortei mais um pouco. Ficou pronta a nossa peça. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.